E ainda falando de veículos elétricos, mas agora de um lado que demanda cautela. O número de incêndios em baterias de bicicletas elétricas vem aumentando nos Estados Unidos. Acompanhe agora na reportagem. O aumento na frequência de incêndios fatais relacionados às baterias de íons de lítio das bicicletas elétricas e de outros equipamentos está preocupando as autoridades nos Estados Unidos. Conforme aponta o The New York Times, o país vem analisando a implementação de padrões obrigatórios de segurança, que devem inclusive ser aplicados para e-bikes importadas. Mais de 200 incêndios relacionados a baterias foram registrados em 39 estados norte-americanos, nos últimos dois anos. Pelo menos 24 incêndios dessa natureza ocorreram em São Francisco, na Califórnia, em 2023. Já em Nova York foram relatadas 100 ocorrências e 13 mortes apenas este ano. Um dos fatores para esse salto de ocorrências foi a inundação do mercado com baterias de baixa qualidade. Muitas vezes essas baterias são importadas e não atendem aos padrões mínimos de segurança, conforme alertam as autoridades do país. Quando uma bateria de íons de lítio pega fogo, os óxidos na química das células fazem com que ela gerem oxigênio, mantendo as chamas vivas e difíceis de apagar. O calor também pode fazer com que as células se autoinflamem em baterias de qualidade duvidosa. A única maneira de impedir isso é resfriar a bateria ao máximo ou esperar até que não exista mais nada para queimar. Os Estados Unidos também estão propondo testes de conformidade mais rigorosos, buscando reduzir significativamente os riscos de incêndios no país. E para finalizar agora as dicas da semana dos streamings, vamos ver o que há de novo no Amazon Prime Video. Vamos lá! Sexta-feira é dia de estreia no Amazon Prime Video. Estamos falando do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul. Alex Claremont Dias é o mais próximo do que seria um príncipe nos Estados Unidos. Ele é filho da presidente do país, Ellen Claremont. Junto da irmã mais velha, June, e da melhor amiga, neta, Holleran, que é um gênio da computação e neta do vice-presidente americano, Alex integra o chamado Trio da Casa Branca, uma poderosa estratégia de marketing. O filme é baseado em um romance que chamou a atenção por mostrar uma espécie de rivalidade entre o rapaz e Henry, o príncipe mais novo da Inglaterra. Por trás de tudo isso, há um relacionamento secreto que pode causar ruídos entre os países. Também na sexta-feira, estreia a segunda temporada de Cruel Summer. A série original do streaming acompanha a pequena cidade fictícia de Skyline, no Texas. Por lá, vive a popular adolescente Kate Wallace, que some sem deixar rastros. Então, Janet Turner, uma garota tímida, muda de personalidade totalmente e assume tudo em relação à vida de Kate, incluindo os amigos, o namorado e a vida social da garota desaparecida. Como vocês perceberam, a semana está recheada de atrações, então prepare a pipoca e se divirta. E claro, se você não quer perder nenhum detalhe do que está por vir, é só continuar ligado aqui no Olhar Digital News, que a gente traz as principais novidades para você.